Você aí, já imaginou uma criatura metade humana e metade bode? E que teoricamente essa criatura hipnotizaria as pessoas e mataria elas? No vídeo de hoje vamos falar sobre o monstro de Pop League ou o Homem-Bode Então, puxa a vinheta Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques Opa galera, eu sou o Donel Molo e se você é um fodinha já pode deixar o novo seu joinha Yeah! Que isso! O livro é um tata de livro galera, sabe o que significa isso? Cultura pra nossa mente, cultura pro nosso povo, pro nosso Brasil O livro do você sabia galera, tá na promoção Tá na descrição, é só clicar e comprar, chegar na sua casa, vão pro vídeo A nossa história começa supostamente lá no século XIX Quando um dono de circo comprou supostamente uma criatura metade homem e metade cabra Como vocês sabem, esses lances de criaturas estranhas em circo Sempre ia chamar a atenção do público Obviamente a galera do circo ganhava muito dinheiro com isso Uma criatura bizarra dessa seria muito lucrativa pra um circo Um investimento né A criatura era enorme e forte Com o rosto de bode e o corpo totalmente deformado Cheio de pelos e dois chifres medonhos Cara Que bicho é esse, Lu? Não é qualquer bicho não mano Segundo a lenda, esse circo estava viajando de trem quando aconteceu um acidente E o trem acabou saindo do trilho Esse acidente rolou em uma ponte chamada Pop-Leak que fica localizada em Kentucky, nos Estados Unidos E no acidente a criatura acabou fugindo e morando ali na região da ponte E foi aí que ele ganhou o nome de monstro de Pop-Leak Sabe aquelas pontes velhas de trens que aparecem em filme? Toda de madeira Toda de madeira caindo aos pedaços É isso Essa teoricamente seria uma das versões pra explicar como a criatura surgiu Como ela vive ali naquela região Mas como é uma lenda existem várias outras Uma delas diz que a criatura teria fugido do circo e prometido vingança pelos maus tratos Outros mais viajados acreditam que na verdade a criatura era um fazendeiro Que fazia ritual satânico E aí acabou sendo amaldiçoado e viam essa criatura aí Que... é né E tem um até pior que diz que a criatura era filha de um fazendeiro que tinha relações sexuais com ovelhas E aí saiu... nasceu o monstro de Pop-Leak Eu prefiro acreditar na primeira versão Que a criatura fugiu do tren Vamos esquecer essas versões porque não é isso que importa Porque independente de como ele surgiu tiveram várias vítimas lá naquela região E a gente vai contar algumas histórias pra vocês Ali na região da ponte de Pop-Leak Existe um número bem alto de pessoas que morreram por lá E muitos deles ligados à ponte Ao todo já foram registrados centenas de mortes e uma bastante recente No ano passado um casal de aventureiros estava ali na região pra fazer um passeio de terror turístico Aquela coisa bem típica dos americanos Conhecer os lugares assombrados A princípio a aventura deles era apenas visitar um sanatório que ficava lá próximo Eles não tinham intenção de conhecer o monstro Só que assim, o tour pelo sanatório acontecia só de noite Então de dia eles não tinham nada pra fazer E resolveram conhecer uma outra lenda que também tinha ali na região O tal do monstro Pop-Leak Ah, vamos conhecer as lendas? Ah, mas você espera que você vai conhecer uma lenda e vai acontecer uma merda? Não, mas acontece Ao chegar na ponte logo eles viram os trilhos E por achar que a ponte estava desativada eles começaram a andar pelos trilhos do trem Quando faltavam alguns metros pra chegar no fim da ponte Eles viram que estava vindo um trem na direção deles E que estava vindo muito rápido Numa velocidade que não dava pra eles correrem do trem e chegar do outro lado, tá ligado? Se eles corressem em direção do trem, o trem ia esmagar eles Se eles corressem em direção do trem, o trem de novo ia esmagar de uma forma Ia esmagar eles, porque não ia dar pra eles correr Eu tinha que fugir de uma forma O que que eles tiveram a ideia? De se pendurar da ponte Porque também tem uma outra coisa A ponte ficava numa altura muito alta Ou seja, se eles pulassem dali, eles iriam morrer O namorado então rapidamente conseguiu se pendurar Mas a sua namorada não conseguiu e foi arrastada pelo trem O trem arrastou a mulher e ainda jogou ela pra fora da ponte Obviamente que a mulher não sobreviveu, né galera? Isso mais uma vez levantou a suspeita do monstro de Pop League Tá, mas cadê o monstro? Onde ele entraria nessa história? Primeiramente você precisa saber que a lenda diz que o monstro de Pop League não ataca diretamente as suas vítimas Como assim? Segundo a lenda, ele hipnotiza qualquer pessoa que passa naquela região Com sons estranhos ele entra na mente das pessoas e atrai elas para a ponte Fazendo elas andarem até o meio da ponte, mais ou menos, onde não tem pra onde ir E aí podendo morrer atropelada pelo trem Como vocês já sabem a ponte é muito longa Então se você estiver ali mais ou menos na metade Não tem como fazer mais nada E nem pular, porque a altura é mais ou menos uns 30, 40 metros Ou seja, a maioria das vítimas dessa lenda São atropeladas pelo trem ou simplesmente se jogaram da ponte Mas Daniel, existem lendas que dizem que essa não seria a única forma que um monstro atacaria Tá ligado, né? Você acha que um bicho medonho desse iria só fazer barulho pra pessoa se matar? Ele tem que entrar em ação, né? Alguns outros relatos mais sombrios Dizem que a criatura andaria com um machado gigante, tipo uma foice Pra cortar os membros das pessoas que passam por aí Que medonho, ah não Eu acho que é o trem mesmo que corta os membros da galera Por mais que pareça uma história estranha misturar um monstro com a hipnose Fazer a galera morrer no trem e tudo mais Essa lenda é bastante forte na região e circula lá há anos Várias pessoas de lá afirmam que esse local é amaldiçoado E que com certeza traz energias negativas por lá Tanto é que o número de mortos ali na região sempre vem aumentando E é claro que com tantas mortes assim a polícia uma hora ou outra teria que fazer alguma coisa e fez Se você chegar lá você vai ver uma cerca de mais de 2 metros com vários avisos dizendo pra você se afastar da ponte Não pela criatura mas sim pela questão de segurança do trem Sem contar que ali é considerado uma área totalmente privada Ou seja, se alguém entrar ali já tá avisado que não era pra entrar E a polícia pode até te prender né Então o casal que entrou lá, credo, era pra estar vivo e tal Mas também entrou num lugar que não era pra ter entrado Concluindo a respeito dessa história Eu não duvido que morra pessoas até porque são reais né os relatos Só que a lenda cria A lenda é a maior Cria o bagulho que a galera vai na ponte Ah o trem mata galera O trem que mata o bagulho Então não sei né Porque ai vai falar não Mas ai eles caras É a lenda Mas eles fazem uma lenda também pra alertar E não É Mas ai também tem outros americanos lá que vai atrás pra desvendar a lenda e morre Eeee Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado galera Se você gostou deixa o seu like Tem um botão aqui embaixo que avalia o vídeo E ai você só clica nele é bem simples Você não precisa escrever assim ó Parará É só clicar Se você quiser também E também tem um botão vermelho Você se inscreve Ai depois se você tiver com vontade Você deixa um comentário Vai nas nossas redes sociais Segue a gente Clica aqui no primeiro link da descrição Comprar o livro Entendeu ó Comprar vários Mano Comprar pra sua mãe Redes sociais aqui na tela também Dá pra seu cachorro Dá pra seu cachorro Lê isso aqui Até o próximo vídeo galera É isso tudo pessoal Valeu Você acha que eu aqui Eu tô na sua atitude? Tô né Não, você tá na minha longitude eu acho Eeeeeee Tchau 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 Tchau